Fala galera, Thiago Hoover mais uma vez aqui pelo site da Music Company Brasil no canal do YouTube para mostrar para vocês a segunda menor placa da família da Tascan, porém uma placa poderosíssima com dois canais de entrada, dois canais de áudio, entrada e saída mídia, diferente da US-1X2HR que tem aqui no card o review que já fizemos sobre ela. A US-2X2HR tem duas entradas de áudio com dois pré-amplificadores Ultra HDDR da Tascan, aquele pré-amplificador muito famoso que acompanha em todas as interfaces da Tascan. Sim, essa placa é poderosíssima, pois aqui na frente a gente já tem as duas entradas com esse pré-amplificador numa entrada híbrida XLR-P10, aqui desse ladinho o Phantom Power On e Off, ao lado da entrada o controlador de ganho e se vai ser Line, que é o XLR ou se vai ser Inst, que é o P10. Essa parte aqui é muito fácil, muito intuitiva, todo mundo já conhece, já sabe como funciona. Desse lado aqui a grande sacada da placa, aqui a gente tem o Monitor Balance, o quanto a gente quer ouvir do retorno do que já está sendo gravado do computador que vem através do cabo USB ou o quanto a gente quer ouvir das entradas da placa. Então você não precisa estar lá no seu computador aumentando o volume da sua voz ou abaixando o volume da base. Rapidamente você vem nesse volume e consegue compensar de uma forma mais prática. Aqui a gente tem o volume do Line Out, que são dos nossos monitores de referência, e aqui a gente tem a saída de fone com o seu volume dedicado. Atrás da placa a gente tem as duas saídas de áudio balanceadas, temos também a entrada e a saída MIDI, a porta USB, que é USB-C, e aqui a gente tem a entrada de alimentação DC-in 5V. Quando a gente não vai usar a placa no computador, quando a gente só quer usar ela ao vivo ou como um processador de áudio para um show, para um evento, para uma palestra, para uma transmissão, mas não dentro do estúdio e externa, a gente tem a opção de ligar essa alimentação 5V para que a gente possa trabalhar externamente com ela. Essa placa é compatível com o sistema iOS, também com Windows, também compatível com iPhones, Androids ou iPads. E ela também tem a opção loopback incluída, oferecendo uma versatilidade para que você possa trabalhar com streamings, produções de podcast ou qualquer tipo de transmissão. Então se você é músico, produtor de áudio, está procurando uma saída simples, robusta, de confiabilidade e ótimo custo-benefício, a US-2X2HR é uma ótima pedida e vai te acompanhar durante anos. Os prez amplificadores de microfone HDDA Ultra já são super famosos, oferecem baixíssima distorção e uma qualidade realmente confiável que todos os produtos da Tascan têm. O painel de configuração que você instala no seu computador tem várias funcionalidades. Lá você pode escolher quais são as portas que você quer ouvir, se você quer ouvir o monitor, se você quer ouvir o seu fone de ouvido, você simplesmente seleciona no computador e é muito fácil de instalar. É só escrever Tascan US-2X2HR no Google que rapidamente você acha esse drive, é super fácil de instalar, é gratuito e você já está apto para usar a sua placa em qualquer situação. Ao comprar a placa, você já está habilitado a baixar o Qubase LE, o Sample Tank 4 e também você tem 3 meses do Auto-Tune Unlimited Grátis. Isso aqui é realmente demais, só com essas ferramentas você já tem o estúdio pronto. E tem mais, se você quiser adquirir ela separadamente, é só você entrar aqui no link da descrição e você pode encontrar todas as informações sobre ela e como adquiri-la, mas também você encontra essa placa aqui no Music Box, que é uma junção do microfone TM80 da US-2X2HR e do fone de ouvido específico da Tascan, um kit pronto, maravilhoso, já para você usar. Se você está afim de sacar o som dessa placa, vê aqui no card os dois vídeos que a gente fez de review do microfone TM70 e do TM80, foram gravados com ela. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Se você quer saber mais coisas, escreve aqui para a gente que a gente te responde na hora. Se você quer saber de mais reviews, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque toda terça-feira tem novidade. Eu sou o Thiago Hoover, muito obrigado e te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.